Nesse vídeo, a cada nível de Wi-Fi, o Minecraft vai ficando mais realista. E bem aqui na minha frente, tá os diferentes níveis de Wi-Fi. E eu vou começar por esse daqui, né, que o sinal tá bem fraco. Então é só apertar o botão e... Ué, onde eu contou? Complete o parkour? Ah, não é mapa de parkour e eu sou ruim nisso, mas eu vou tentar. É, parece que eu tenho que pular nesse portal. E começou. Ah, é pra eu vir pelo acaso? Acho que é pra ir por fora. Tá, vamos sair pulando aqui então. Ah, eu caí. Ok, minha missão é completar esse parkour daqui. Ah, não sou muito ruim nisso. Vai, Gui, tu consegue. Concentra e... Nossa. É, eu acho que é melhor ir por dentro da casa. Tá muito mais fácil. Tá, daqui eu vou pular pra esse verde, pra cá agora. E eu já subi no telhado. Ah, porque realmente era esse o caminho. E agora eu vou por aqui. Tá, muito fácil, muito fácil. É, parece que eu tenho que pular nessa caverna e continuar em frente. Tá, tem um pulo muito perigoso. É melhor tomar cuidado, beleza. E eu já tô na segunda fase. Tá, e agora parece que eu tenho que subir no cacto. Ô cacto, não bate-me não, hein. Tá, ó, tô vendo que tem uma escadinha aqui. Então eu tenho que pular pra cá. Nossa, isso aqui tá muito confuso. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que pular pra cá e agora pra cá. Beleza. Aí eu pulo nesse cacto e nessa terra. Beleza, tá certo. A gente vai subindo. Ah, não. Ok, agora pula pra cá e... Ahn, o que que eu faço agora? Peraí, tá aparecendo uma coisa brilhando ali. Nossa, tem slime. Ah, eu consigo subir aqui. Aí agora eu vou pra árvore. Ah, entendi tudo isso pra poder acessar a escada. É, só que eu caí tudo. Então é só pular nessa escadinha e agora eu consigo passar de fase. Sério, isso aqui foi muito difícil. Mas a gente conseguiu. Tá, parece que agora eu tenho que descer essa escada. Ah, não, tem uma fase de lava aqui na frente. Ok, eu vou tentar pular em cima dessa casa. Ah, deu errado. Tá, agora deu certo. E a gente já passou de fase, é isso mesmo? Eu tô achando que tá fácil aqui o negócio, hein? A gente já tá quase chegando no final. É, eu vou passar direto aqui então. E beleza, mais uma fase que a gente passou. Isso aqui tá ficando bem tranquilo de verdade. Só foi falar que tava fácil que eu acabei caindo. Beleza, mais uma fase passada. É, e parece que eu tô quase bem pertinho do final. Ok, essa escadinha tá mandando pular aqui. Aí daqui, pra onde eu vou? Eu vou ter que descer. Ah, isso aqui tá um pouco estranho, mas tudo bem. Ahn... É, eu... Não entendi, foi nada. Ah, não, eu tenho que subir aqui, ó. Eu tenho que subir aqui e agora eu realizo algum pulo. Ok, eu acho que eu entendi. Eu tenho que pular no gelo. É, só que o gelo fica deslizando. Tá, eu consegui. Agora pula pra esse. Ok, agora pra esse. E agora pra cá. Beleza, hein? Tá quase na última fase. É, já que eu não sou bobo. Já vou marcar o cheque. Ah, aqui tem uma bota. Ah, eu não consigo pegar a bota. Tá, eu acho que é só fazer esse pulinho aqui. Ah, eu tô preso no bloco. Será que o caminho correto é por aqui? Eu não acredito. O caminho correto é por aqui. Nossa, eu perdendo tempo do outro lado. E chegamos no último nível. É, parece que é só subir por aqui então, né? Nossa, eu tô muito bom. Beleza, não erra. Sobe aqui agora. Pula esse vidro. Feliz, ele conseguiu. Então, o primeiro Wi-Fi tá completo. E peraí, eu tô achando o jogo um pouco diferente. Isso daqui devia ser um bloco, só que... Tá redondo? O que tá acontecendo? Olha só essa árvore. Que negócio maluco. Eu tô achando que todos os cubos do Minecraft foram removidos. Ou quer dizer, quase todos, né? Que abóbora ainda continua quadrada. Olha só que negócio maluco, pessoal. Olha só isso. Tá a terra toda de um formato esquisito. Até a areia também. Tá muito, muito maluca. E olha só como é que tá embaixo da água. Olha só isso aqui. Tem um morrinho. Sério, isso aqui tá muito, muito esquisito. Olha só essa areia. Parece que é um desenho no chão. E eu nem preciso pular pra subir. É só andar que eu subo qualquer coisa. Que nem na vida real. Sério, que da hora. Mas eu quero muito ver o segundo nível de Wi-Fi. O que é que vai mudar no Minecraft? Ah, não. Eu tô caindo. E peraí, eu tô no criativo? Tá, e aqui na minha frente tem uma galinha. Ah, e aqui tem o noob. O que será que ele vai querer dessa vez? Vai, noob. Diz aí o que é que tu quer. Estão roubando minhas galinhas. Faça uma trap contra ladrão. Velho, estão roubando mesmo. Só sobrou uma galinha. Tadinho dele. É, mas eu vou ajudar. Porque ajudando eu consigo mais um Wi-Fi. E com isso o Minecraft fica mais realista. Noob, pode deixar que eu já tenho um plano. E o meu plano é usar esse item daqui. Que é o projetor. Nesse item eu posso colocar qualquer bloco. Que nem essa pedrinha daqui. E assim que eu coloco vai aparecer essa pedra aqui na frente. Só que na verdade é uma pedra fake. Dá pra atravessar. Olha só que legal. Então o meu plano bem aqui, onde fica a portinha da galinha. Eu vou fazer um buraco. Eu acho que mais ou menos desse tamanho tá ótimo. E vamos cavar até o fundo. Que é o buraco onde o ladrão vai cair. Vamos cavar bem fundo pra ele cair e ele ficar preso aqui embaixo. É, eu acho que até essa profundidade aqui tá ótimo. Aqui já tá perfeito. Beleza. Então bem aqui embaixo eu vou quebrar esse bloco. E vou colocar o projetor. Desse jeito daqui. E o bloco que eu vou colocar no projetor é o bloco de grama. É, só que primeiro eu vou colocar a pedra. Pra eu saber onde é que tá o bloco. Agora é só mexer aqui nesse projetor. E beleza, o bloco tá bem aqui na frente, tá vendo? Eu só preciso colocar esse bloco pra cima. Beleza, ele foi pra cima, tá? E mexendo aqui nesse projetor ele tem que tampar toda essa área. Eu só não sei como é que faz isso. Vamos lá. Um, dois, três e... Beleza, tá ficando certinho. Eu só preciso aumentar isso daqui. Já foi pra um lado. Agora aumenta de novo. E tem que mexer aqui. Ah não, não é aqui que mexe. Beleza, deu certo. Tá tampando tudo aqui. Então eu já posso trocar isso daqui pela grama, ok? E vamos tapar esse buraco pro ladrão não perceber. Então agora, se ele for tentar pegar a galinha, ele vai cair nesse buraco falso. É, só que não adianta ter só o buraco. Eu também quero colocar uma câmera pra vigiar tudo. Então mais ou menos aqui, ó. Eu vou subir um pouco a cerca aqui da galinha, tá? Vou colocar um bloquinho e também essa câmera. Pra gente poder vigiar o que que tá acontecendo. Vamos ver se a câmera tá funcionando e... Ok, tá funcionando. Eu consigo ver o noob, também consigo me ver e também tá aqui a galinha. E pra chamar a atenção do ladrão, eu vou colocar mais galinha ainda, né? Que ladrão adora roubar galinha. E também alguns diamantes. Com certeza ele vai querer pegar tudo. Só que ele vai cair no buraco. É, só que eu e o noob, a gente tem que sair daqui. Porque ele não vai querer roubar se a gente estiver olhando. Então noob, vem pra cá. Fica aí não, vem pra cá. Beleza, eu e o noob, a gente já tá escondido. Não tem como o ladrão ver a gente, porque aqui tá cheio de bloco. E agora noob, é só ficar quietinho e a gente vai ver pela câmera quando ele chegar. É, eu acho que só precisa ficar de noite. Anoiteceu, anoiteceu. Ele pode chegar a qualquer momento. Tá acontecendo, o ladrão tá chegando. Ele tá chegando, ele vai tentar roubar a galinha. Ele tá olhando pra tudo que é lado, ele não tá vendo ninguém. Com certeza que ele vai cair. Beleza, deu certo, ele caiu. Noob, vamos lá ver, noob. Deu certo, deu certo. Ele pegou o ladrão. Essa trap foi muito boa. Tá, eu só tenho que saber onde é que tá. Eu acho que tá aqui e... Beleza, o ladrão tá aqui preso, a gente conseguiu. Então noob, o negócio realmente funcionou. O ladrão tá preso aqui embaixo, hein? Ele falou, obrigado, Gui. Tamo junto, velho. Beleza, desafio completo e... Que que é isso? Olha só o Minecraft. Além dele continuar redondo, a textura mudou. Olha só como é que tá essa árvore. Tá muito legal. E olha só essa graminha. Tá muito, muito top. Eu gostei muito disso aqui, pessoal. Olha só essa terra. E o que eu mais gostei foram essas flores daqui. Sério, tá muito legal. Parece que tá desenhado. Bora ver como é que ficou os blocos da vila. Ok, eu já tô vendo que a madeira tá diferenciada, a pedra aqui também e... Pera aí. Olha só isso. Uma casa redonda. Velho, isso aqui tá muito, muito esquisito. Parece que a casa tá nem tocando no chão. Que negócio esquisito é esse, velho? Ah, não. Ah, não. Olha só a madeira aqui com a plantação. Eu tô realmente bugado com esse nível de Wi-Fi no Minecraft. Ok, eu gostei de como ficou, mas eu já quero ir pro próximo nível de Wi-Fi. Que, no caso, é esse nível daqui, que o Wi-Fi é azul, mediano. Então, bora apertar e vamos lá. Ah, não. Tô caindo aqui de novo. O que será que o noob quer dessa vez? Pera aí. Isso aqui não tá parecendo o noob. É o Pro. Ah, não. O Pro vai querer alguma coisa difícil. Construa uma casa na árvore pra mim. Lascou. Eu nem sei construir casa em árvore, mas eu vou tentar. É, porque também se eu não fizer, eu não vou conseguir o novo nível de Wi-Fi, né? Então, eu sou obrigado a fazer isso. Ok, eu já vou começar pegando alguns blocos que têm a ver com árvore. Que, obviamente, vai ser isso aqui, pra poder plantar a árvore. E também todo o bloco de madeira pra poder fazer a casa na árvore. Vamos lá. Um, dois, três e... A minha primeira missão é plantar uma árvore bem alta. Então, bem aqui, eu vou colocar três blocos dessa maneira, com três tochas assim. Aqui eu vou colocar uma árvore. É só colocar muito bonimil e... Cresce a árvore, por favor, cresce. Ela tem que ficar muito alta. É, essa aqui até que não tá tão alta, não. Achei pequena. Eu acho que é melhor plantar uma árvore da jungle, né? Que ela é bem maior do que essa comum. Então, eu vou colocar quatro desse jeito. Coloco bonimil e... Beleza, essa aqui realmente tá grande. É, essa aqui não ficou tão, tão grande, não. Vamos tentar mais uma. Nossa, a primeira parte já tá difícil. Beleza, agora sim, essa aqui tá maior do que essa outra. Eu já vou começar tirando esses galhos daqui, né? Que não precisa de galho aqui na casa da árvore. Eu quero só o tronco reto. Beleza, desse jeito tá perfeito. E agora, eu posso começar a construir minha casa na árvore. Eu já vou começar colocando o piso dela. Acho que eu vou fazer até mais baixo. Eu acho que aqui tá ótimo. O piso vai começar a partir daqui. Eu vou colocar alguns blocos assim na diagonal, desse jeito. Ok, só mais um. Vamos colocar mais blocos desse lado, aqui também. Pega o machadinho de madeira. Clica nesse bloco. Clica nesse outro. Use esse comando e... Beleza, minha casa vai ser desse tamanho daqui. Esse tamanho tá ótimo. Em cada pontinha dessa, eu vou subir a viga da casa. Então, vai ser uma viga aqui. Outra viga aqui também, desse jeito. E aqui atrás, a mesma coisa. Beleza, isso aqui vai ficar muito, muito legal. Pra o piso e a parede não ter a mesma cor, eu vou usar esse bloco pra poder fazer a parede da minha casa. E sim, dentro dela vai tá passando a árvore. Isso aqui vai ficar muito legal. Então, vamos passar esse bloco dessa maneira, aqui assim, em toda a nossa casa. Ok? Então, passa aqui tudo. E como dá pra ver a nossa casa, ela vai ter que ter duas portas. Então, eu já vou pegar aqui agora e... Ok. Vai ser uma porta aqui, outra aqui também. E bora fechar tudo isso usando esse bloco. Seleciona aqui. Seleciona aqui também. E... Beleza, fechou tudo. É, e até a porta saiu junto. Vamos colocar a porta de novo. Uma coisa muito importante que não pode faltar na casa na árvore é a sustentação. Se eu olhar desse jeito, parece que a casa tá voando. Isso aqui não pode acontecer. Então, por conta disso, bem aqui embaixo, eu vou colocar algumas escadas. Desse jeito daqui, ó. Só quebrar isso. E a gente coloca algumas escadas desse jeito daqui, pessoal. Vocês vão entender o que é que eu tô fazendo. Vai ficar muito legal. A gente vai colocando a escada de ponta cabeça. E... Beleza. Olha só isso. Parece que esse negócio daqui tá segurando a casa. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Mano, olha só que da hora. Parece muito que é uma viga que tá segurando totalmente a casa. Pra ela não desabar no chão. Ok. Isso aqui tá ficando muito legal. Pra fazer o telhado da casa, eu vou usar esse outro bloco de madeira. Um pouquinho mais claro. Então, a gente vai passando dessa maneira daqui. Vou fazer desse lado aqui também. E eu espero que o pró, ele guarde isso aqui, né? Porque tá dando trabalho. Beleza? Vamos passar desse jeito aqui também. E agora, a gente fecha usando o meio bloco. Eu acho que vai ficar legal. Vamos passando mais ou menos assim. Ok. É, eu acho que tá ficando muito da hora. Olha só isso, pessoal. Tá muito bonitinho. Agora é só puxar a escada e a gente vai acompanhando esse mesmo telhado. Vai ficar muito legal. E tá ficando mais ou menos assim. Olha só que legal. É, mas eu acho que tá faltando uma janelinha. Então, eu vou quebrar mais ou menos aqui assim. Tá aqui a madeira. Que da hora. A madeira da árvore central. Tá. Bem aqui, eu vou passar o vidro desse jeito. Vou fazer a mesma coisa desse lado daqui, tá? E eu quero aumentar isso aqui mais um bloquinho. Vocês vão entender o que é que eu tô querendo fazer. Eu vou aumentar tudo isso mais um bloco. Porque ao redor da casa tem que ter cerca, né? Vai que alguém cai daqui de cima. Então, a cerca vai impedir de alguém se jogar de cima da casa da árvore. Então, vamos cercar tudo só por segurança. E tá ficando mais ou menos assim por dentro. Só tá faltando decorar. Então, vem aqui colado com a árvore. Eu vou deixar a baú, né? Pra guardar as coisas dele. Também vou colocar uma cama, bancada de trabalho e até a fornalha. Pra ele poder fazer tudo. Ah, e o mais importante. Iluminação. Pra não nascer mob aqui dentro. Vai que nasce um creeper e quebra a casa toda. Beleza. Eu acho que assim tá muito legal. Então, agora eu posso quebrar esse bloco e colocar a escada pra poder subir na casa. Se não, o pro nunca ia conseguir subir aqui. Então, vamos tirar aqui, ó. Essas folhinhas que tá na madeira. Beleza. E agora, é só colocar a escada até chegar na casa. Beleza. Isso aqui tá muito bom. Aqui em cima, a gente tampa com a trapdoor, né? Pra pessoa poder entrar. E aqui na parte de trás, eu vou fazer outra viga dessa. Pra dar a impressão que a casa tá sendo segurada com mais segurança. Então, é só colocar essa escada e prontinho. Olha só isso que da hora, pessoal. A casa na árvore, ela tá totalmente pronta. Só falta saber se o pro gostou, né? Eu espero que ele tenha gostado. Isso aqui deu trabalho pra fazer. Então, pronto. A casa na árvore tá pronta. É essa daqui. Olha só que negócio legal. Por favor, me diz se tu gostou. Por favor. Beleza, ele falou que gostou. Beleza. Nível de Wi-Fi desbloqueado. E, velho, o que que é isso? Olha só o céu do Minecraft. Mano, tá tudo tão brilhoso. Olha só a nuvem. Tá muito realista. Nossa, velho. Que da hora. Agora os gráficos do jogo estão super realistas. Olha só essa água como tá brilhosa. E, pera aí. Parece que os animais também mudaram. Uma impressão minha. Olha só essa vaca aqui. Tá muito engraçado. Mas, de verdade, eu adorei como o jogo tá brilhoso. Nem parece que eu tô jogando Minecraft. E o que que é isso aqui no chão? Ah, isso aqui é saco de tinta da Lula. Nossa, velho. Isso aqui tá muito bonito. E o que que é isso aqui? Isso é uma piscininha de água. Que da hora, pessoal. Isso aqui tá muito bonito. É, mas agora eu já quero ver o próximo nível de realidade. De verdade. Se isso aqui é o nível médio, imagina o nível máximo. Então, já vamos descobrir o que eu tenho que fazer pra deixar o Minecraft mais realista. Ah, não. Eu já tô aqui de novo. Com certeza aquele pró vai querer que eu faça outra casa na árvore pra ele. Só que... Pera aí. Esse aqui não é o pró. Esse aqui é o hacker. Ué, o que que será que esse cara quer? Eu não consigo vencer no Stumble Guys. Como assim, velho? Tu não consegue vencer nenhuma partida. É muito fácil. Já tô até imaginando o que ele vai me pedir. Tá bom, hacker. Fala aí. O que que tu quer? Vença uma partida pra mim. Tu sabia? Então tá. Eu tenho que vencer uma partida no Stumble Guys. Pro hacker ficar feliz. Beleza. Já tô aqui no Stumble Guys. E bora vencer uma partida pro hacker. E o primeiro mapa vai ser esse daqui. Beleza. Eu sou muito bom nesse mapa. E beleza. Começou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair na frente de todo mundo. Ok. Pula aqui. Vai pra... Ah, não. Não acredito. Só porque eu falei que eu sou bom no mapa. É, isso aqui foi só pra dar uma chance pro pessoal, hein. Eu não tava jogando sério, não. Vou começar a jogar sério agora, tá? É, é isso aí mesmo. Então vamos subir aqui, que agora eu tô jogando sério. Eu tava brincando antes, tá? Vamos descer aqui agora. Vamos subir. Vamos ser rápido aqui agora. Beleza. Deu tempo de passar ainda. Tudo calculado. E agora é só vencer o mapa. Sobe aqui. Pula pra cá. Pula pra cá. E ok. A gente já tá qualificado pra próxima fase. E o segundo mapa vai ser... Que que é isso, meu mapa favorito? Eu sou muito bom nesse mapa. Velho, com certeza eu vou passar disso daqui. E parece que muita gente nem conseguiu passar do mapa passado, hein. Já tá vindo o primeiro laser. Beleza. Vamos pular aqui então. Tranquilo, sem problema. Mandar choro aí pro pessoal. E vamos ficar muito atento ao laser. Já tá vindo o segundo. Beleza. Pulei, passei. Que que é isso? Nossa. Mano, todo mundo foi eliminado, é isso mesmo? Ah tá. Ainda sobrou oito pessoas. E vamos pra grande final. Velho, isso aqui foi muito rápido. E a grande final vai ser nesse mapa, que eu também sou muito bom nesse daqui. A gente vai ganhar a partida pro hack. E beleza. Três, dois, um. Começou. Começou. Vamos ficar andando aqui em cima, com muito cuidado. Beleza. Pisa aqui, anda pra cá. Anda pra cá agora. Espera dropar. E eu não vou cair daqui de cima. Vou ficar andando bem devagarzinho, pessoal. Exatamente assim, ó. Que nem eu tô fazendo. Algumas pessoas já foram eliminadas, hein. Tô aqui andando tranquilo na minha. Só tem eu e mais um cara vivo. E o cara deve tá lá embaixo. Que isso, velho. Já já esse cara vai perder. Eu nem tô vendo esse cara pra falar a verdade. Tá, vou ficar um tempão aqui agora, ó. Quebra um, pula pro outro. Só esperar esse cara ser eliminado. Que eu não vou ser eliminado, não. Vou ficar aqui tranquilão. O máximo que der. E ganhamos. Velho, isso aqui foi muito fácil. A gente conseguiu. Olha só isso aqui, ó. Ganhamos o jogo. Beleza, hacker. Consegui vencer a partida. Obrigado, Gui. Aquele jogo é muito difícil. Que nada. É muito fácil. Tu que não sabe jogar. Agora eu quero o meu próximo nível de Wi-Fi. E esse daqui é meu novo nível de Wi-Fi. É, só que parece que o jogo... Ele tá normal. Pera aí. É impressão minha ou essa folha tá caindo? Tá caindo mesmo. Galera, eu não tô ficando maluco. Vocês também tão vendo. A folha tá caindo sozinha. Só que de jeito diferente. Calma, eu tenho que testar isso aqui nessa outra árvore. Essa árvore, ela ainda continua em pé. É, então quer dizer que... Opa, pera aí. Eu tô quebrando a árvore. E tá caindo parte da madeira no chão. Tá, eu vou continuar quebrando. Vamos quebrar a árvore. Que da hora. A física do jogo tá realista. E o que será que acontece se eu matar um porquinho? Vamos ver. Toma, toma. Olha isso. Nossa, velho. Ele ficou todo molenga aqui no chão. E, velho, esse daqui é quase o nível máximo de realidade. Ainda tem esse nível daqui que tá até saindo fogo. Vamos ver como é que é. Agora. Ué, o que que tá acontecendo? Tô tomando dano. O que que é isso? Esse esqueleto gigante na minha frente. Nossa, ele tem um pulo. Tá, come a maçã. Come a maçã. Rápido, rápido, rápido. Eu acho que eu tenho que matar esse esqueleto daqui. Toma bala. Toma muita bala. E parece que ele não morre. Beleza, eu matei um. Eu matei um. Tá, eu preciso me esconder. Que isso, velho? Ele é muito forte. Tá, ok. Eu acho que agora eu já tô seguro de novo. E vamos matar esse outro esqueleto daqui. Toma muita bala. Beleza, ele foi eu também. Olha só isso, velho. Tanto de coisa que tá aqui no chão. E peraí, tem uma jaula aqui na frente. Que isso, velho? Tinha um doguinho preso aqui. Então eu vou soltar esse doguinho. Beleza. Soltei. Ah tá, eu pensei que ele tinha ficado do lado comigo. Mas não. Ele quer atacar a ovelha. Então é ok. Eu acho que eu consegui. Eu salvei o doguinho. E esse daqui é o nível de realidade extremo do Minecraft. Olha só isso. O céu mudou. A iluminação também. E peraí. Parece que os animais estão bem. Olha só isso, pessoal. Tem um pintinho aqui. Ele é amarelinho. Mano, que negócio bonito. E peraí. Eu vi uma vaca aqui atrás. A vaca acabou de sair do Wi-Fi. Olha só a ovelha como é que tá. Olha o porquinho. Ele tem até o rabinho desse jeito daqui. E como será que tá? Os outros mobs. Vamos ver o Creeper. Peraí. O Creeper, ele caiu. Ué. O que que tá acontecendo? Eu tô colocando o Creeper e ele tá começando caído. Ué. O Creeper já tá morrendo automaticamente. Vamos tentar de novo. É, agora ele ficou em pé. E essa daqui é a aranha. É, a aranha até que tá normal. Mas o Creeper tá muito da hora. E o que eu também curti foi essa abóbora que ficou muito bonitinho com esse negócio aqui em cima. E esse daqui é o Minecraft com Wi-Fi no máximo, super realista.